E aí O dia de brilhar Não, mas eu já tô brilhando há um tempo É lixeira Hoje eu disse você consagrar o seu brilho Você vai falar assim, porra isso Porra, deu um pd Caralho, o Mike tá em todas, hein mano O dia que eu me consagrei Acho que o primeiro sentilhado da Elio Que era a parte do Senado Eu fiz quatro Não falo nada, mano Não vale, Patrícia, nada eu não conto então Não, eu vi que cê é surdo Tô me ligando no roleplay Vai tomar no cu, parei de olhar Fala meu mano Gago E aí? Como é que tá? Mais ou menos O que que pegou? A Paulinex falou já O que que rolou? Levou um, caraca a Laura tá amassando Na cama Ih, tem dois ainda Levou nenhum não Não, ela levou um Só que o Henrico Eu não tinha matado ninguém, né A mãozinha vai voltar aqui, né Cadê? Tô travado aonde? Na lixeira Se é que pausa eu pauso Perder do bolo, com certeza Era o Mike, esse GTM? Ou era a outra? Nossa, aqui era quem atirasse primeiro, né Na cabeça Na cabeça O gano O time vai ligar Como é que tá? Mais ou menos O que que pegou? A Paulinex falou já O que que rolou? A Paulinex falou já O que que rolou? Não, o que que ela falou? Eu falei que queria trocar uma ideia com você e com ela, por favor Ué, vamos marcar isso aí, pô Pessoalmente Fechou Olha o timing, mano Ele tava no meio do negócio Tô não